A pressão que Boa fez a partir da metade do segundo tempo deixou alguns torcedores com a pulga atrás da orelha. Será que a equipe tinha caído de rendimento? O professor garante que não foi uma circunstância normal de jogo e o time soube se comportar. O que não houve foi realmente sair o terceiro gol, mas a gente já estava imaginando isso aí, no intervalo a gente até falou, vamos postar bem a nossa linha, porque eles vão viver de bola alçada e a gente bem postado a gente vai escapar e vai matar o jogo. Não saiu o terceiro gol, mas é importante você se comportar bem em todo momento do jogo. Não é toda hora que você vai ter o domínio, não é toda hora que vai estar encaixado as coisas, não é toda hora que você vai ter a maior posse de bola. O importante é você encarar, é você jogar de acordo com a situação e mais importante fazer o que foi feito. Parece que o início da semana para os jogadores, depois de ganhar na estreia, é mais descanso de sombra e água fresca. Pode parecer por essas imagens, mas segundo o técnico os treinamentos serão intensos pensando no confronto contra o Atlético Mineiro no dia 10. Sempre jogar em campo bom, com a mídia toda em cima, com o time grande, sempre tem, é lógico, tem uma situação extra, mas é aquilo que a gente fala, não é porque o Atlético vai ser mais empolgado, eu quero a minha equipe equilibrada e executar o que a gente vai fazer esses 10 dias em cima do que como o Atlético joga, sabendo que provavelmente tem as voltas de Luan, de Thiago. Então a gente tem que ter atenção e também fazer o nosso jogo, a nossa forma de jogar, ela não pode mudar isso sendo o galo ou não. E quem vem se destacando desde os jogos treinos é o Thiago Zulão. O meio atacante quer manter esse ritmo e tentar marcar pelo menos um gol por partida. Graças a Deus consegui fazer esses gols na pré-temporada, já deu uma inspiração para esse jogo também. Uma jogada que é característica nossa, deu certo, espero estar dando continuidade no campeonato. O atacante Marcelo Regis também deixou a sua marca contra o Boa, ele está empolgado para jogar contra o Atlético. E disse que tem sorte, sempre costuma marcar contra times grandes como o Galo. É um jogo difícil, por se tornar uma equipe, uma das mais grandes do nosso país, atual campeã mineira, mas a gente é atual vice-campeã mineira, então a gente tem que jogar como tal. Igual eu falei, a gente sempre vai respeitar todos os adversários, mas a gente sabe também da nossa qualidade, de tudo que a gente trabalhou, desses 60 dias de preparação que a gente fez. Então a gente espera acertar os últimos detalhes agora nessa semana para que a gente possa ir lá e fazer um bom jogo. Se lá na frente os jogadores estão entusiasmados para marcar, na zaga o lema é não levar gol e aguentar a pressão que será inevitável em Belo Horizonte. Pelo menos no primeiro jogo, Gilson atingiu a meta. É um jogo difícil, você jogar com uma equipe grande, fora de casa, mas a gente está preparado, eu acho que vai ser um grande jogo. A gente fez uma boa estreia, apesar de ter recuado um pouco no segundo tempo, mas a nossa equipe suportou, a equipe do Boa, ficando organizado dentro de campo. Esperamos que a gente possa estar organizado também enquanto atlético, sabendo da força da equipe deles, mas a gente também fizemos uma pré-temporada muito boa, tenho certeza que a gente vai lá buscar um resultado positivo.